Os quatro também são do tempo da lambada, não são? Então venham cá. Vá! Não, iam-se embora assim e não dançavam mais uma vez. Queres ver? Pelo menos. Não é, tu tá? Oh, mas podias dançar. Oh, Alexandra, podias dançar? Não, 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 não. Eu estou-me a guardar, eu estou-me a guardar. Vamos lá, todos um bocadinho, mas já tem. Vamos lá, à lambada, antes de sabermos quem se vai... Hã? Como é que é a lambada? Dá-se a onda de ósseo que... Ah, vá, mexe-te, mexe-te e está bom. Pronto, por isso, vamos lá então à nossa lambada, antes de sabermos quem é que vai sair do programa. É para dançar! Morena, cintura de mola, seu jeitinho me faz abaixar Esquecendo essa coisa parceira, desse jeito não sei o que será Felizmente, morena, você na lambada me faz delirar Dançando lâmpada, é, dançando lâmpada lá Dançando lâmpada, é, dançando lâmpada Dançando lâmpada, é, dançando lâmpada lá Dançando lâmpada, é, dançando lâmpada Um jeitinho, neguinha, me diz Vem juntinho, escorregando, dá De tantos desejos aflitos, sua beleza, meu corpo, o sol Bersentul lâmpada, é, bersentul lâmpada Bersentul lâmpada, é, e, lembada Lâmpada, é, e, lembada Fiquei a saber Que eu e o Pedro é melhor para não mexer Encaixávamos tão bem, Pedro Teixeira Bem, Sara Matos Ah, sim, Sara Santos Ai meu Deus, já te disse Sara Obrigada, leva lá o gelado com a Bima Foi um gosto ter-te aqui Um grande beijinho, muito obrigada